Você envia Pix? Então presta atenção nesse vídeo agora. Sempre que eu vou enviar um Pix, eu acho muito chato abrir o aplicativo de banco, colocar a senha, botar o Pix da pessoa ali. Se você somar todas as vezes que você faz um Pix com o aplicativo de banco, durante um ano, você gastou horas da sua vida. Sabe o que eu fiz? Eu coloquei dentro do meu WhatsApp a funcionalidade de Pix na hora, pra quem eu quiser. Olha como é simples. Abre o WhatsApp e mande um áudio na conversa do valor que você quer. Faz um Pix pro celular 6199... E olha só. 3 segundos, você envia o Pix direto pro banco da pessoa. Isso é uma economia de tempo incrível. É uma praticidade fora da curva. Nem eu nem você, queremos andar na rua, no Rio de Janeiro, São Paulo, com o aplicativo de banco aberto, pra mandar um Pix pra alguém. Concorda? Eu não quero ficar atravessando a rua digitando Pix pra enviar aquele Pix urgente pra pessoa. É muito mais prático eu abrir o WhatsApp, gravar uma mensagem de voz e passar o Pix pra quem eu quiser, na hora que eu quiser. Em menos de 3 segundos. Isso é simplesmente incrível. É a inteligência artificial e as novas tecnologias facilitando a nossa vida. Basta você entrar nessa URL aqui. O nome da ferramenta é MEG. E seguir o passo a passo. Muito simples pra você começar a usar. Espero que você goste. E até o próximo vídeo. Valeu!